O presidente americano Donald Trump pediu desculpas por ter retuitado vídeos anti-muçulmanos de um grupo de extrema-direita britânico. O pedido foi feito durante uma entrevista a um canal britânico realizado em Davos, onde participa no Fórum Econômico Mundial. O republicano afirmou que não sabia que os membros do Britain First eram considerados racistas. Trump retuitou os vídeos no fim de novembro, o que gerou críticas da primeira ministra britânica Theresa May, que chamou a atitude de erro. Na época, o americano respondeu que a chefe de governo deveria se preocupar com os próprios problemas, mas aliviou o tom na entrevista ao elogiar May e declarar que os líderes possuem boas relações. O incidente de novembro provocou dúvidas entre a opinião pública britânica sobre a conveniência de convidar Trump para uma visita de Estado, que deveria acontecer em 2018. Obrigado. 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 Obrigado.